Hoje eu gostaria de mostrar pra vocês uma temática de vídeo diferente, apresentando uma review de uma formação e é uma formação bem baratinha. Bem-vindo, Cavaleiros do Amazonas, a mais um vídeo de canal do Nen, de Sunset Awakening, porque hoje eu vou mostrar uma formação pra vocês de duo controle, onde o foco é controle e causar dano aleatório. Eu apresento pra vocês Yoga Divino, Contador de Câncer, June, XUMN, Hada, Mito e Afromito. Esse aí são a comp que eu utilizo, que ela é bem versátil e também é bem barata. E isso é o que eu mais gostei na hora de eu utilizar essa comp, porque não temos EX, não temos SS, não precisa gastar muitos livros. A maioria dos personagens aqui estarão baratos, como vocês verão. Eu vou apresentar aqui a galerinha e depois vou mostrar dois cortes da live, mostrando essa formação em ação, beleza? Primeiramente, vamos aí o Yoga Divino, Yoga Divino, pasmem, sim, o Yoga Divino tem um, um upskill aqui, né? O nosso Yoga Divino tem e ele não, ele erra no Hacks, a galera que tem aí resistência de status no oitavo sentido, mas normalmente ele não erra, mas ele tá de águia escarlate e tal, a vacina que está de águia também é 60% do lance aqui é você não congelar. Por exemplo, o Hacks, quem tá no lado do borboletão, né? Que aí ele vai errar. Tirando isso, cara, super de boa, logicamente é melhor você upar isso daqui, mas o meu Yoga Divino tá nessa vibe, tá certo? O Yoga Divino, ele é importante pra, tipo, a galera tem um Shun M&M, pode dar duplo turno pra alguém, tem um Saga Maligna, o Yoga Divino vai lá, cancela aquele alvo, beleza? Outro detalhe aqui é o nosso contador. Baratinho também. Ele pode ser um 3, 2, 1, né? Pra ficar ainda mais barato. Ele não tem como ser purificado, então eu uso muito no Alone, por exemplo. Essa build aqui, eu bando o Thanatos, né? Porque o contador, né? Agora ele tá Death Tool, né? O Death Tool, ele tanca, ele estaca bastante a ira do Thanatos, então fica ligado em quem você vai banir também, beleza? Então fechou, aqui o contador tá com as 3, 42%, tá com a águia, mas pra caso o cara querer entrar pro caixão, eu coloco ele dentro do caixão também e ele tá de espada, porque alguém tem que tá de espada, embora tenha 3 espadas aqui, né? Mano, por que você usa 3 espadas? Porque eu não uso só eles nesses times, mas o contador não precisa colocar nem fada aqui não. Ele tava de quê anteriormente, hein? Você pode colocar já 5, desacelerador, fica à vontade aí em quem você gostaria de colocar iris, se você quiser uma build mais rápida. Dá pra mudar facilmente a Juni, né? Porque ela tá de fada também. Eu sempre coloco, ou meu time tem Juni, ou meu time tem Xun M&M. Então os dois sempre estão de fada, porque eu sempre uso um dos dois, tá? Juni Padrão poderia estar mais no Speed, mas eu não tenho Speed pra ela, beleza? Então é isso daí. Deixa eu só botar aqui os meus Cosmos rapidinho. É tudo ruim, sem refino. Só pra vocês verem aí também. A maioria é Mono Speed também. E mesmo assim a gente consegue brincar de boa, né? É Mono Speed. Olha, ele tem dupla aqui. Ó, ele vai perder esse Cosmo, tá? Vou passar aí pra outro personagem. Provavelmente ele vai perder esse Cosmo aí. Ele não merece estar com dupla Speed não. Eu acho que eu devo passar pra minha Comandante Pandora. Ó, o próximo aqui da nossa lista é o nosso Rada. O Rada, pra quem já tem bastante tempo aí de jogo, já pode ter pegado algumas cópias dele. Porque o Rada é um personagem caro de se upar, tá certo? Então é 1, 4, 3, 5 ao mínimo que eu recomendaria você usar o Rada. Ele tem upskill no mercado da arena de honra e tem upskill no volume de habilidade da troca limitada. Então se você quiser aí um Rada mais fácil, você pode upar o seu Rada também, beleza? Pra ficar com esse mínimo, 1, 4, 3, 5. E depois você bota aqui nível 5 pra ele ativar as asas mais rápido. Tá básico, né? Perfuração, víbora, nada demais nele também. Então passando aí, pra vocês verem o Cosmos, qualquer coisa é só dar um pause. Mas não tem nada demais não. Ele nem tem ataque bom, roubo de vida baquíssimo. O nosso Aprodite, ele é mito, tá? Ele tá também sem muito ataque aqui, né? O lance dele é critar na terceira rosa. Normalmente ele dá uma kill em personagem de papel, tipo o Miro Divino. Essa galera aí, canon, galera que é bem papel, ele dá uma kill, uma área chique, beleza? O detalhe aqui, o Aprodite, o mínimo, 1, 4, 5. Acho que ele já vai começar a mitar. Ele segue a mesma regra do nosso Radamito, tá? Eu recomendo que vocês não gastem livros azuis nele. Somente volume de habilidade. E pronto, somente isso. Livro azul não. Vai pegando algumas cópias dele também. Não, não é mais pra comprester de jogar. Pô, aí você vai flopar alguns exclusivos de banners também. Então não tenha pressa, o meu Radha demorou um tempinho. Vai comprando aqui as suas skill ups do seu personagem, né? De um dos dois. E vai comprando aí também da toca limitada o skill up deles também, beleza? Então fica ligado, fica confere se tá tendo o up skill deles também na toca limitada na rotação. E uma substituição que você pode fazer, né? Se você tá empolgado em fazer o clope do CR do nosso Orfeu de Lira, dá pra substituir um dos dois, tá? Eu não sei o tão efetivo que vai ser a substituição do Radha ou do Afro pra pegar aí o Orfeu. Mas eu acho que vai ser uma substituição mais barata, principalmente no quesito Radha. Se você não tem um up skill tão elevado aí do Radha, beleza? Então agora eu vou fazer, pegar duas fotos da live, tá? Esse vídeo eu estou gravando inclusive em lives. Se você ainda não participa das nossas lives, link na descrição, nem PlaySS lá no Twitch. Aguardo vocês para baterem um papo. Espero que vocês estejam curtindo a vaga do vídeo também. Pra deixar aquela moral com o seu like, com a sua inscrição. Se possível, compartilhar. E também dar uma moral, se possível, com os nossos links patrocinados aí na descrição. Que são esses aí que estão aparecendo na tela, beleza? Então bora lá pro corte da live. Então já vamos te pedindo por aqui. Então é isso. Vamos lá pro corte da live. Valeu e fui. Um de energia, dois de energia. Perfeito, perfeito. Esse aqui é o meu novo time com todo do Akohata. Eu não sei se isso é novo não, mas é isso. O yoga do cara já vai jogar primeiro, nada a ver, né? Positivo, gente. Dá essa vibe aí. Só que o meu que eu não uso, como eu não refiro meus Cosmos, aí que fica bem aleatório, né? Agora, eu fiquei meio de cara assim com... Com o anúncio do Hada, velho. Ó, do Orfeu. Não esperava o CR do Orfeu tão cedo, viu? Obrigadão aí, Nelo, pelos subs. Inclusive, se você já tá no grupo do Zap do canal, tem que ficar no grupo do Zap do canal, hein? Já virou lenda aí, gente. É ali, ó. Não tem ela que o Astrodite faz. Astrodite aí, ó. Ó o Breno aí chegando também. Seja bem-vindo, Breno. Ah, não adianta, não. Deixa eu... Deixa eu não purifica o nosso contador, não. Ó, já que você voou as asas vinhas do Hada, beleza. Ah, sério que ele congelou. Deixa eu ver quando o anúncio dele vai jogar. Depois do Nohada, né? Mas aí o que a gente faz? A gente silencia o contador dele também? O chum dele já jogou? Não prestei atenção nisso. Que a gente não tá perdendo aqui, eu não sei se irá próxima a jogar. Ah, vamos lá, foi. Ah, viu? E olha só, já vai, ó. Já vai, já vai se eliminar. Eu não quis, melhor ainda. Porque o meu Hada vai causar muito mais dano, assim. Deixa eu esconder o Afrodite aqui. Isso aí é o poder do Hada, ó. O que o Alône fez aí, ó? O que o Alône fez? Caramba, que loucura. Que loucura que o Alône dele tantou ainda, velho. Mas enfim, vamos ver o que o Alône dele vai fazer. Ah, é, ainda tem um ali dentro do caixão, né? Ih, tanquei, ó. Ó, 23 mil, velho. O cara tá no nível 3, né? Mas vai atacar quase... Não, ele tá 9.800, tá mais fácil que o meu. Pô, 138 mil, né? Por que essa discrepância? Não me interessa agora, porque eu vou ver. Aqui, ó, fica caladinho, fica caladinho, fica caladinho. Fica só caladinho que eu posso dizer pra você. Eu acho que se o cara colocar aí já pro caixão, o carinha não joga não, né? Vamos colocar aqui ó, dois rados aí, ó. Tanque aí, ó. Tanque aí, ó. Tanque com essa aposta desse cara. Enfim, ó. Gostei aí da minha nova dupinha. O que vocês acharam do meu novo time? Nada de ficar usando EX, não, gente. SS. A vibe aqui é S com a Juni, que é essa também. Cadê vocês falaram aí que minha Juni tá flopando o meu time agora, gente? Quando eu perco o de Juni, vocês falam que ela é ruim. Quando eu ganho o de Juni, vocês não falam nada? Sim, vocês tão mal lero, lero também. Tô vendo, o Oakville, sem reparo, ou com reparo, ele vai jogar em qualquer canto. Ele vai ser tipo um novo rado e ar. Qualquer time que você socar ele, ele vai entrar. Inclusive, eu vou ter que montar até uma nova checklist, né? De CRs novamente, né? Beleza, baniu aí, ó. CSS, ó. Vamos jogar com o mesmo time aí, ó. Mesmo timinha aí, ó. Só essa aqui, ó. Com o Juni. Essa também. Agora, o Orfeu com bandinha, ele, tipo assim, vai ficar melhor, mas eu acho que o Orfeu, ele vai ficar top. Com o CR do Dragão Marinho, viu? Testei ele com o CR do Dragão Marinho. Porque ele já com o Dragão Marinho, se você tirar o Dragão Marinho bem rápido, cara, o Orfeu vai ser top das galáxias, gente. É um top, né? Mas vai ajudar bastante o Dragão Marinho. O Dragão Marinho, eu vou te atingirar o seu首. Olha, ele vai te esconder. Aqui eu tô um pouquinho ferrado por causa do Areia Chique, né? O Areia Chique vai quebrar minhas pernas agora. Nada a ver, velho, cara, de com o Areia Chique. Vou ter que imitar bonito aqui, né? Pra ganhar do Areia Chique. Pô, e esse Haxi também, ele vai ficar purificando, velho. O Areia Chique. Vamos lá, pelo menos duplo turno pra ele aí. Eu esqueci de colocar de novo o Violento de Arden. Se não, estamos lembrando da Violento de Arden, hein? Se não, estão me ajudando. O lance é que a Neuaprodite dá uma tilha ali no Areia Chique. Vamos ver se ele vai proteger o Areia Chique. Aqui protegeu o Haxi, beleza. Ali é só o Acrodite gritar na terceira rosa do Areia Chique que vira lenda. O Boker já... 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 Só esconder, velho, então... Só lamento aí, óbvio, ele vai começar a recrutar o que é roubado aí também. Ele tá meio que com o jogo ganho, assim, né? Vamos ver aqui, ó. Se eu conseguir eliminar ele. Não, mas ele tá bem desguinho aqui, o Afrodite, ó, mas vamos lá. Em três rodas, ele tem que acertar uma aqui no Areia Chique. Se fosse o Alune aqui no lugar não fazer isso, se fosse o Tanatsu aqui no lugar do Afrodite não faria isso. Por quê, gente? Porque... É afromito, gente. É afromito. E aí tem duplo turno aqui? Quem que tá com duplo turno? Ah, só lamento, aqui é time dois controles, porque é dual control, dual control. Dual control, ah, não sei como é que pronuncia aqui, ó, ativa as asas aí, ó, contador, gente, contador, ô! Congelou ali, ó, porra! Ah, gente, é engraçado isso já. Ah, ai, ai, viu? Deixa eu ver. Vou dar duplo rado aqui, né? Tem energia pra dar duplo rado, gente, dá duplo rado. Beleza, eliminou ninguém. Aumenta o dano que você vai tomar mais aí agora, bater no meu rado. Ai, ai, viu? Ah, é, agora o Perioa ele vai... Ativar só o escudo, mas até o momento o escudo foi no Xion, né? Mas ele acha que ele vai cantar aqui, ó. A gente tem aqui quem? A gente tem um Yogi aí pra... Certou agora, né? Tomar duas vezes aí, né? Ai, nossa, esse time de pôr de ataque, velho. Vai dar mais um ainda. Beleza, a gente inibiu aí o rado, né? Deixa eu ver que ele corta o meu ataque. De dentão ainda, né? Chega aí pra ver. Melhor que aí é bom que o Zix que é nele vai tudo pro Shiryu e tal. Ih, apelou, apelou, apelou. Ninguém usa a Siskiu, né? Siskiu é muito forte. Siskiu não é dele. Já vou colocar até no Afrodite, porque, sei lá, vai. Abre aí. Ixi, Maria. Olha o dano vindo. Olha o dano vindo. Olha todo mundo indo embora. É isso aí, né, mano? Tô falando. É só tirar o Alône e tirar o Melo Divino no time que ficou muito melhor. Hoje eu gostaria de fazer um vídeo mostrando opções de PVP e uma das opções bem baratas que, inclusive, aqui, gente, não parece aqui, ó. Ai, gente. Você pode parecer o time fazendo favor aqui? Mas que inferno. Coisa bugada. Coisa bugada. Coisa bugada. Coisa bugada. Coisa bugada. Coisa bugada. Coisa bugada.